Olá, tenho uma história pra te contar. Como não? Várias histórias de luta, de pessoas e suas dores, de pessoas e seus sonhos, de um outro tempo e do tempo presente, o que trazem em comum sementes de justiça social, de paz, histórias que a memória não esquece. Pedidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Quando tudo isso passar, venha nos visitar. Estaremos aqui. Memorial da Justiça do Trabalho do Ceará 10 de maio Dia da Memória do Poder Judiciário Música 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 Música